Eu sou o Guilherme Marques, campeão mundial de montarias em touros e o recordista em paradas pela PBR, 635 paradas O único que passou a marca de 600 paradas pela PBR e também o primeiro a quebrar o record de 500 paradas Então galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cursos de montarias em touros Eu fui campeão mundial, vivi 15 anos na carreira lá nos Estados Unidos montando em touros Ao total 20 anos de carreira, comecei no Brasil, aposentei nos Estados Unidos E a última montaria minha foi no Brasil, no ano 2018, o último evento meu E ainda me consagrei o campeão do evento, PBR Brasil Você que sonha em ser um grande competidor, você que já é um competidor, um profissional Eu acredito que mesmo a gente já tendo uma carga e um número de carros, de títulos, de vitórias Sempre a gente tem alguma coisa que a gente não consegue encaixar Está tendo alguma dificuldade na sua montaria, na contramão ou na mão O touro pulando para frente, o touro pranteando Sobre concentração, eu falo muito sobre isso também A gente trabalha muito o físico, trabalha muito o psicológico, o motivacional Então acho que isso é muito importante Então os nossos cursos, é muito fácil de você estar A gente está dando curso no Brasil todo hoje, graças a Deus Já dei no Espírito Santo, em Goiás, no Paraná No Estado de São Paulo, em Minas Gerais Enfim, estamos viajando para todo o lado do Brasil Tem um contato meu também, quando você precisar saber mais sobre algumas informações sobre cursos No mínimo 35 alunos, não, desculpa, no máximo 35 alunos E no mínimo 10 alunos para a gente estar promovendo um curso de montarias em todos Beleza? Fique ligado aí que a gente vai estar postando mais sobre cursos de montarias E venha conosco ter essa experiência e se tornar um grande campeão Igual foi o Guilherme Magno